Hino da Harpa Cristã de número 291, título A Mensagem da Cruz Rude Cruz se heregiu, dela o dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter.